Fala seu Dorival, tudo bom aí? Bom, fiz a limpeza dos contatos, prendi todas as peças, elas estavam soltas Alguns dos potenciômetros e o jack, prendi todos Fiz a limpeza dos contatos, principalmente na chave, que dá pra acessar aqui por cima Não por dentro E tudo aparentemente funcionando O de volume daqui eu teria que tirar Ver se é problema com o potenciômetro Ou se é só algum fiozinho que soltou, porque ele não tá fechando o volume Aqui tá no mínimo, ainda passa som O outro tá normal, funcionando tudo certinho E aproveito e recomendo fazer a parte da regulagem, porque as cordas estão realmente muito altas Tá um pouco desconfortável de tocar Então aí se o senhor quiser averiguar se é pra fazer ou não essa parte de regulagem Troca de cordas, limpeza, hidratação E eu já tento verificar o que tá acontecendo com esse botão Que ele não tá fechando o volume Deve ter soltado um fiozinho Esse aqui foi o único dos quatro que tava bem preso Então eu nem tirei Mas vou acabar tendo que tirar sem nenhum problema Tá bom? Então eu fico aguardando aí a posição do senhor Pra saber se É necessário buscar um pacote de corda Pra por aqui Tá bom? Abraço